Vem pro meu balanço Vem pro meu balanço Vem pro meu balanço Vem pro meu balanço Suingado é muito bom e ninguém vai ficar parado Vem pro meu balanço Sai, sai do chão, toca, toca nós aí Abre esse paredão Vem pro meu balanço Vem pro balanço Ninguém vai ficar parado Vem pro meu balanço Sai, sai do chão, toca, toca nós aí Abre o porta, balanço Vem pro meu balanço Capricha nesses solos Vai, Rodrigo, senão cê vai Cê não liga mais não, hein Vem pro meu balanço Vem pro meu balanço Vem pro meu balanço Vem pro meu balanço Sai, sai do chão, toca, toca nós aí Abre esse paredão E o número do sucesso é 38 9 9 7 4 1 Meu 5 9 7 1 5 9 10 10 9 10 10 10 10 Obrigado.